Estamos aqui da mais importante feira do grande evento que nós temos na América Latina, HSM+, que fala e discute as tendências nos setores de gestão e de inovação, recebendo no estúdio da Band News FM, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o co-fundador, co-CEO da Dengo, Estevam Sartorelli. Muito obrigado pela sua visita. Vamos adoçar a boca dos brasileiros, vocês estão adoçando há quase 10 anos, né? Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. A gente estava conversando fora do ar, né, que eu me perdi um pouquinho na noção do tempo, né, de quanto tempo a Dengo está aqui no Brasil. Eu achava que era muito mais do que esse tempo que você me disse, porque está tão presente, vocês cresceram tão rapidamente, né? André, nós surgimos em meados de 2017, ou seja, em 2023 completamos agora 6 anos de operação. A vida de empreender e fazer as coisas acontecer, às vezes parece uma eternidade, eternidade, apesar de reconhecer que foram só poucos anos. E sem falar que passamos num período crítico, que foram dois anos difíceis para o varejo brasileiro, de pandemia que tivemos com lidar. Mas, felizmente, sempre acreditamos que faríamos dessa pandemia um resfriado em nossa história. O Estevam participou de um painel importante aqui, de um dos painéis da HSM+, que fala sobre um termo cada vez mais presente na realidade das empresas, que é ESG ou ISD. A gente vai falar sobre isso, mas antes, se me permite, né, o chocolate é um tema tão gostoso que eu acho que eu vou insistir nisso. O que você considera? Por que que... Vocês já pararam para pensar? Imagino que sim, mas chegaram numa conclusão de por que que a Dengo caiu tanto no gosto dos brasileiros em tão pouco tempo? Não é um ingrediente só nessa receita, André. Na verdade, são várias escolhas. Sem dúvida, a questão de sabor ser soberano é fundamental. Chocolate gostoso e saudável não pode ter gosto de remédio. Sem dúvida, quem trabalha com alimentação precisa, no momento da verdade, que é a boca, sentir prazer, sentir sabor verdadeiro. E nós somos aficionados por produzir chocolates e misturas irresistíveis que combinam sabor com saúde. Aliado a isso, sem dúvida, não menos importante, são as escolhas que temos como um negócio de impacto social que somos desde o nascimento. Dizemos na Dengo que nós temos uma floresta de propósitos. O primeiro deles é promover renda digna para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. O segundo é promover uma alimentação mais saudável e um consumo mais consciente. Como a gente procura fazer isso? Alguns exemplos. Procuramos fazer isso por meio, por exemplo, do uso da opção a granel. Mais da metade dos nossos chocolates quebra-quebra são ofertados e vendidos nessa condição. Fazemos isso por reduzir os plásticos ou o uso de plástico em nossas embalagens. Hoje já somos mais de 90% livre de plástico em nossas embalagens. Fazemos isso por reduzir açúcar. Nós procuramos hoje adotar menos da metade do açúcar usualmente utilizado pela categoria. Um terceiro propósito não menos importante, André, é a conservação da natureza. Como que a gente procura viver esse propósito? 100% do cacau da dengo advém de sistemas agroflorestais. O principal deles, a cabruca. E por que o sistema agroflorestal é tão interessante? Esse sistema agroflorestal cabruca que nós utilizamos principalmente no sul da Bahia, no qual nós plantamos os pés de cacau debaixo da sombra da mata flântica, é um modelo de conservação produtiva. Ao mesmo tempo que conservamos a floresta e mantemos ela de pé, ela é produtiva, ou seja, ela gera renda para as pessoas que ali vivem. O quarto e não menos importante propósito da marca é promover um mundo mais diverso. Dengo é inclusivo, é diverso e respeita a todos. E nós queremos promover esse mundo com mais dengo, com mais respeito, com mais amor e com mais afeto. Você sabe que até pouco tempo atrás eu era uma pessoa que era quase que vista como um extraterrestre, porque eu dizia que eu não gostava de chocolate. E aí as pessoas falaram, mas não é possível, você não gosta de chocolate? Depois eu descobri que eu não gostava de chocolate ruim. E eu passei a experimentar um chocolate bem feito, com tudo isso que você acabou de dizer, e passei a gostar de chocolate. Agora, vou te contar, que já que estamos só nós dois aqui entre amigos, eu só como chocolate de 60% de cacau para cima. Então eu não tenho muito paladar para o doce, né? E tem vários chocolates também, porque eu sou apaixonado. André, sem dúvida, esse é um movimento necessário, essa transição para um consumo de chocolate com mais cacau. E a gente prega isso, ou defendemos isso, porque toda vez que você adicionar mais cacau na formulação, você reduz obrigatoriamente o açúcar. O brasileiro consome hoje três vezes mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E infelizmente hoje, um chocolate no Brasil é mais uma barra de açúcar do que chocolate de verdade. E a gente precisa transitar, mudar isso. E isso vai ocorrer gradualmente. Atílio de curiosidade, hoje no Brasil, apenas cerca de 11% do chocolate é chocolate amargo. É muito pouco. Se você compara isso a outros mercados como o americano ou europeu, nós temos ali pelo menos três a seis vezes maior participação de chocolate amargo do que no mercado local. Essa progressão, ela é necessária, não só porque vai fazer melhor para a nossa saúde, mas vai fazer melhor também para o produtor. Porque se nós consumimos chocolate com mais cacau, é mais volume de negócio, é mais oportunidade para a rede de produtores que promovemos. Bom, eu queria agora fazer duas perguntas um pouco mais particulares. Você tem chocolate na sua casa? Você leva chocolate para a sua casa? O co-CEO, o co-fundador da Dengo, come chocolate diariamente? Sim, como chocolate diariamente, mas na quantidade devida. E significa que também não tem os dias que eu abuso um pouco? Certamente que não. O que a gente acredita é que quando você consome um alimento mais saudável, você faz uma melhor escolha para você e para os outros. Sustentabilidade é sobre saúde. Saúde de si, saúde do outro, saúde do planeta. Eu, minha esposa, usualmente nós temos os nossos dengos em casa. E costumamos levar também os dengos para a casa dos amigos e familiares. Bom, e a segunda pergunta particular é óbvio, é difícil de imaginar que você vai escolher o filho preferido. Mas tem o seu dengo preferido, de repente, se não quiser escolher um, pode ficar à vontade para escolher mais de um. Essa não é uma pergunta fácil. É bem difícil dizer qual é o meu dengo preferido, afinal são várias criações aí bem interessantes. Mas ainda hoje, o meu principal e preferido dengo é o quebra-quebra de cupuaçu com castanha, 65% cacau. Mais brasileiro do que isso, acho que é difícil, né? Sem dúvida. Estevam Sartorelli, co-CEO, co-fundador da Dengo, conversando com a gente aqui no estúdio da Band News FM, do grupo Anderantes de Comunicação. Uma simpatia, um prazer, mais uma vez parabéns, uma empresa tão jovem e que já consegue alcançar tantos brasileiros. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e desejo a vocês um ótimo evento, uma ótima cobertura e um mundo com mais dengo para todos vocês. E a gente vai continuar aqui trazendo convidados especiais na HSM+, principal evento de gestão e inovação da América Latina. Até mais!